Então vamos começar por quando a gente se começou, por quando a gente se começou, por quando a gente se conheceu, por quando a gente se conheceu, por quando a gente se começou a conhecer, quando começou as amizades, nossa amizade era um fruto da internet, das redes sociais, olha só, não é só problema que a gente arruma nas redes sociais, você faz as redes sociais de uma forma boa, não é só lixo, tem uma, exatamente, eu arrumei até namorada, olha só, não foi pelas redes sociais, foi pelo aplicativo mesmo, olha só, eu não tenho vergonha de falar não, Isso tá dando certo, né? Funcionou, né? Exato E aí? A gente não se conheceu pelo aplicativo Foi, mas foi pelo Instagram Aliás, siga Biologo Edu, é arroba Biologo Edu E me siga também arroba Bicho Paulistano, né? E arroba Zoação Podcast, que é o nosso podcast em conjunto Estamos tentando trazer mais vídeos agora também, né? Mas já tem bastante material que é só o áudio no Spotify, no Anchor, que é a plataforma base, no Google Podcast Tudo que você procurar aí Agora parece que a gente acabou de se encontrar, né? Mas a gente já tava aqui um tempo gravando Gravando, deu errado o vídeo antes também Vocês vão ter as imagens, mas terá a nossa magnífica voz em áudio lá no Spotify Exatamente, sobre quem tem cobras e ratos como pet Sim, é possível ter cobras e ratos como pet? Escura lá Vamos ver, vamos juntos, né? Enfim Enfim, como que nós nos conhecemos? Conhecemos em 2018, né? Afinal, nesse ano foi quando eu surgi com a minha página no Instagram Eu já tinha nenhuma página, mas era pessoal, que só postava uma porcaria Sabe aquela pessoa que acabou de entrar no Instagram? Sim Aí posta foto sacando um monte de filtro, tipo, do copinho de cerveja O que era pra ser um story, a pessoa posta na timeline, sim, sim, sim É, é tipo isso Sim É que antes também não tinha story, né? Não tinha, é verdade Você postava qualquer porcaria Você, ó, faz o teste, vai no Instagram de qualquer pessoa, rola até o final Quando chegar lá no comecinho, vai ter aquelas fotos lá de uma qualidade ruim, cheia de filtro Qualidade ruim, sim, cheia de filtro tem Mas eu sempre, eu começava postando só foto de bicho mesmo, se eu não me engano É difícil chegar no fim do Instagram, né? Carrolando Ah, então, entre tantas fotos aleatórias que eu postava, a grande maioria era de bicho mesmo Então, sei lá, eu posto a foto de mim, da minha cara, sei lá, foto do meu trabalho com os bichos Foto dos meus Legos, tá ligado? Tem um monte de, uma coleção de Lego que eu adoro Tem uma coleção de Lego? Tem uma coleção de Lego, eu adoro Lego, cara Caraca Adoro Lego, eu adoro super-heróis, então eu tenho uma coleção de Lego de super-heróis É basicamente isso Todo biólogo tem um lado nerd, tá? Isso é uma coisa meio que universal Só que assim, o meu lado nerd é explosivo Ele é bem expansivo, por isso que até se parece com o Thor, né? É o vingador da biologia, ou mesmo o Jesus Cristo O Thor, depois da depressão, no caso Só depois que fumou um crack Esse mesmo Caiu na pedra, né? No martelo Esse mesmo Esse mesmo O martelo no cachinho, mano Enfim É o formato igual, mano É, exatamente, eu pensei e falei, ah, não vai dar Inclusive uma dessas fotos merda que eu tenho no Instagram Saiu vestido de Visconde e Sapugosa Com a barba toda enrolada e fumando cachimbo, mano Sensacional! Um cosplay de Visconde e de Sapugosa Caraca, mano Meu, muito bom, muito bom, muito bom Sei lá, são as fotos aleatórias, mano Então, ó, explore aí no Instagram do Biólogo Edu que você vai ver tudo isso aí Mas esse não é o... O arroba Biólogo Edu Não, esse aí Esse é o pessoal, meu Esse aí é o da pessoa, Eduardo Cluck, né? Se você conseguir escrever meu nome, você vai me encontrar lá Você quer que te encontre? Se não, não precisa É só deixar assim que a galera já não vai conseguir escrever Então, é porque assim Vou chegar nessa parte Por que que eu tenho duas páginas no Instagram? Não tenho só uma Vou explicar É... Antes de chegar na página do Instagram, né? Eu tava fazendo faculdade de Biologia E naturalmente comecei a participar de cursos De Biologia Então, o primeiro curso que eu fiz foi sobre manejo de serpentes Com o Giuseppe Porto, inclusive, lá no Butantan Claro, claro Foi ser maravilhoso O meu primeiro contato com serpentes foi com ele Porra, já foi logo com o cara... Sim Foda, né? E, então, até por ser o primeiro que eu tenho uma lembrança muito boa Até hoje tem o material guardado lá Foi muito da hora Mas enfim, fui fazendo vários cursos Aí eu pensei, ah, acho que vou fazer também Um curso, eu tenho conhecimento legal sobre Biologia, né? Eu posso passar o que eu conheço Afinal, eu já tava trabalhando lá na Fazendinha, né? Acho que depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso Então, eu tava trabalhando lá na Fazendinha Tinha um conhecimento bem legal sobre animais de fazenda E ainda foi, ah, vou fazer alguma coisa voltada sobre isso, né? Daí, a galera da Veterinários ou Tecnia se interessa, né? Só que tinha um problema Quem vai querer fazer um curso com desconhecidos, sabe? A gente vai fazer essa aula monitora ali no parque Não é isso, né? Onde que você vai divulgar esse curso, né? Você precisa de um canal próprio pra isso Sim, a pessoa vai pensar Ah, eu não sou conhecido Ninguém vai querer fazer um curso comigo Ter uma aula comigo Mas esse era outro ponto também Como que eu vou divulgar, né? Como que vai chegar nas pessoas? Afinal, os cursos que eu fiz Foi através de páginas que me indicaram Uma coisa assim, né? Então, vai ter uma ideia da BIRF Isso, de fazer uma página voltada pra isso Então, foi em 2018 mesmo Que eu pensei, ah, vou... Eu só posto foto de bicho mesmo? Então, vou fazer o Instagram só pra postar foto de bicho Pra falar todas as curiosidades que eu sei E fazer ali o meu perfil profissional Através do Instagram Se tem um cara que gosta de falar das curiosidades de animais É esse cara Porra! Sem pergunta, eu sou o Instagram Um viciado, meu É Só que ele é quietinho Mas se entra no assunto que eu gosto Nossa! Aí eu mantive duas páginas ali Uma pessoal, onde eu posto uma aleatoriedade de vez em nunca Quase nunca mexo lá naquela página De vez em quando eu posto uma besteirinha E a página que eu mais movimento agora é profissional Onde só tem os bichos, onde tem o meu trabalho Onde tem as informações que eu tenho Minhas curiosidades, meus desenhos agora, né? E através dela Eu comecei a criar um público Pra poder construir esse curso Que eu queria ministrar Pra tornar um novo trabalho pra mim, né? Então você planejou Você sabia que pra dar o curso Você tinha que criar meio que um nicho virtual Pra atrair o público-alvo pra esse curso Sim, exatamente E deu certo? Olha, deu Deu bem certo, né? Deu muito certo Vamos chegar nessa parte, Lida Tô dando essa volta aí pra chegar na sua pergunta inicial, né? Como nos conhecemos Já tô falando um pouco ali No meu trabalho no Instagram, né? Inclusive, um pouco antes De montar essa página no Instagram Eu conheci duas pessoas Muito legais Que hoje são meus amigos Tenho orgulho de falar isso Que é o Thay E o Diego Da Atomar no Gabião Sim, claro Pô, são meus amigos também Gente boa Aliás, espero que eles venham pra cá, né? Lógico Mas futuramente aí Sim Tem que vir um pouquinho longe, né? Santo André, São Bernardo Mas marcando direitinho Cada um de um lado Só aí São pessoas incríveis Que eu admiro demais É Trabalho maravilhoso deles, né? Eles apareceram me seguindo lá Aqui foi o pessoal, né? Então foi onde eu tive pela primeira vez O contato Com uma página profissional Voltada pra animais Grande Grande Grande, né? Até conhecia um outro ali Que postava uma Fala de bicho Fala de bicho e tal Mas Página grande mesmo E eles foram os primeiros Que eu vi Que eu percebi que A gente dava pra fazer Aquele tipo de trabalho Através do Instagram Então Foi uma puta luz Uma luz que abriu pra mim Inclusive Eu enchi o muito sapo do Thay Ali no começo, né? Puta po... Aí a gente boa Ele aguenta E era aquele medo Pô, será que o cara Vai querer ajudar Um concorrente Tá ligado? Já vou ver Ah, não O Thay não tem isso O Thay não tem isso Tem gente que se preocupa, né? Tem Ele já se ferrou muito com isso Mas ele não tem isso Não, mas não tô falando ainda Mas tem gente assim Que se fecha, né? Não sei se Fica com o pedinho Eu acho que ele é o rei Da educação ambiental Que qualquer um que aparecer Vai roubar o lugar dele no mercado Tem muita gente assim Sim Então às vezes eu ia falar Com ele pensando Pô, será que Vai ser inconveniente Se eu pedir umas dicas Falar como eu faço E tudo mais, né? Então até antes de criar a página Eu tive bastante contato Com eles Mais com o Thay até, né? Que bom que foi com eles, cara Sim Foram ótimas pessoas, né? Enfim, eu criei ali a página E através da página Dessa página do Instagram Fui seguindo uma galera ali Fui descobrindo um monte de gente Que trabalhava com isso E uma das pessoas era você Então Eu vi essa página Cheguei umas piadinhas Tinha o decreto animal já, né? Ah, era então 2018, né? Época da Copa Por ali Sim, sim Eu tava inspirado no decreto animal Sim Cheguei a ver seus vídeos também, né? No YouTube, sinceramente Eu não acompanho tanto os vídeos Porque eu vejo o YouTube Mais como uma área de entretenimento Do que como uma área de trabalho Quando eu entro na parte da biologia Eu acabo vendo como um trabalho, né? Então eu vejo Mas não chego a acompanhar Assim com tanta frequência Os canais que falam sobre animais Hoje em dia até que acompanho um pouquinho mais, né? Mas antes menos ainda Então eu vi ali o seu canal Foi outro mundo que se abriu pra mim Eu fiquei, caramba, dá pra fazer um negócio da hora Super divertido na internet Falar com as pessoas de uma forma super divertida E passar umas informações da hora, sabe? Que legal Eu não cheguei no seu disso Fico feliz Porra Então Você foi um dos canais O seu canal foi um dos que eu vi, né? Tem uma galera aí Que participa do YouTube Mas eu acho que o seu foi um dos mais legais Pela parte do humor, sabe? Os outros até passam Uma coisa legal, leve De uma forma bem Como posso dizer? Cara, dá pra entender Cativante É o Richard, por exemplo, né? O Richard acaba virando meio com um amigo seu Quando você vê ele na TV Porque ele é carismático e tal, né? Sim, tem esse carisma Posso ter uma forma leve que você entende Só que... Não sei, você ainda puxa muito pro humor Até hoje você faz isso, né? Por isso que estamos aqui no podcast, não é mesmo? Que aí faz mais sentido fazer humor Aí põe pra um maior de 18 Não tem aquele problema, né? Então... Aí foi o ponto que você... Eu sempre quis ir pra esse lado, assim Então tô tentando aí Então isso é uma coisa que acaba cativando as pessoas, né? Você faz as pessoas rirem Ela aprende sem nem perceber Mas enfim, é... Você foi uma das pessoas que eu conheci Pelo trabalho do Instagram, pelo YouTube Mais pelo Instagram, pelo YouTube, né? Como eu falei E a partir daí eu comecei a fazer várias amizades Na verdade, né? E aí